Essa força tarefa não vai dormir nem desanimar, até que o líder do bando... Chegamos na grande final e eu quero ver todo mundo no clima, chuva de Pog no chat, chuva de Pog, DJ, Luan e Yost! Ê, 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 Última da temporada, tô jogando fino, por isso que mano agora se apanhou, eu tô jogando fino, sou bairro de Munique, Última da temporada, o rolo compressor, então cê toma cuidado, sabe, você que a rima se detesta, é que se apanha tanto que cê quebra os óculos, então é um rolo compressas. Não, é rolo compressor, é rolo compressa, por isso que agora você tá destruído, o seu corpo tá rolando pelo chão, esse é o rolo comprimido. Juta, você tá ligado que você não rima nada, você é uma piada e você não manda bem, jorrando seu sangue pelo chão, você é o rolo comprimido, engole o comprimido pra ver se cê rima bem. O medo é remédio, o remédio é farmácia, por isso é da vizinha, por isso cê apanha, hoje eu faço rima e hip hop, pedido a minha medicina, e qual foi a nossa diferença, por isso que mano cê apanha, cê é visão, cê rima com técnica, troca de lipo, eu faço rima, eu gosto do rima de coração. Sua é medicina, por isso que agora o seu sangue derrama, o meu remódio é o hip hop, pego o microfone na mão e faço rima, essa é a med, insana, truta, você tá ligado, por isso eu rimana, aqui você tá por hip hop, Sua é medicina, minha é med, insana, hoje cê vai conhecer os elementos do hip hop. Seu doutor é o Hollywood, foi só filme que assiste, por isso vai perder o seu doutor, é Hollywood, então coloca o bicho que meu doutor é o gay. Como não vai dar pra esse cara, por isso que rimana hoje, eu não sei a vermelho, é que você apanha, é batalha de miskin, que o Moisés vai nadar em mais vermelho. Meu doutor não é Hollywood, por isso que rimana, agora você é um menino, não é Hollywood, isso é Hollywood, não sou mais só a história, agora sou chucky, um brinquedo assassino. Truta, você tá ligado, eu que cê nunca aguenta, não sustenta, por isso eu mato no improvisado, sou brinquedo assassino, você é um comediante, vou só o brinquedo assassinado. Toma cuidado, a vida é um karma, por isso a ideia agora é louca, brinquedo assassino, tem coisa que se brinca aí, terminar com mosca na boca. Viu, como não vai dar pra esse cara, por isso que rimana eu te assassino, é mosca na boca, você é o chino, ficou mosca na boca desse menino. Eu não termino com mosca na boca, por isso que rimana você ser destruído, eu não termino com mosca na boca, aprende a ouvir, cê tá com mosca no ouvido. Eu não falei nada disso que você falou, por isso que rimana eu mato no improvisado, eu não tinha dito que eu era o doutor Hollywood, cê tá puxando referência errada ao seu doutorado. Uou, Davieno atacou, Kã respondeu, votação na tela. 1x0 Davieno, certo mano? E aí galera, vão participar da votação aí por favor, tem muita gente assistindo e pouca gente participando. Terminou, começa, vai que vai Kã. Salve Belmonte, tamo junto. Faz a pose, olha o flash, vamos comer o vaflex, vamos comer o vaflex. Faz a pose, olha o flash, vamos comer o vaflex, vamos comer o vaflex. Tão a zero, eu sou sincero, eu vou lutar até o final, por isso rimana agora o seu sangue derrama. Não tá um a zero, porque eu luto até o final, tá um a zoro. Eu sou um samurai que nunca abandona sua katana, por isso rimana você não vai ganhar de mim. Fazendo freestyle eu brilho que minhas antares. Nunca abandono minha katana, muito menos que Tana, porque hoje sua cabeça jorra pelos ares. Essa é a nossa diferença, por isso que pra esse MC certo que eu não apanho, ele não abandona a katana. Eu sou um MC, eu não abandono o que eu amo. Como não vai dar pra esse cara, por isso que mano você é um coadivante e ele não abandona a sua katana. Hoje se apanho eu não abandono o seu sangue. Eu também não abandono o que eu amo, por isso que rimando você não é sagaz. Não abandona o que eu amo, por isso o sangue derrama. Você gaquejou, tenho certeza que eu amo mais. Truta, você tá ligado, por isso que rimando agora você sempre trava. Você gaquejou antes de falar que ama, se você amasse mesmo teria sustentado suas palavras. Batalha de sangue, a plateia pede sangue, por isso rimana você é indequente. Sabe por que a plateia pede sangue pra compensar o do inocente. Como não vai dar pra esse cara, por isso você vai perder em cima desse free. Esse é meu papel, enquanto tiver sangue de inocente eu ainda vou ser MC. Isso é mentira, você tá se contradizendo, por isso rimando você é um pré-potente. Se tá jorrando sangue de inocente, a plateia não pediria para só a mais. Porque de caso de sangue isso seria uma enchente, se você cala a boca. Por isso que rimando agora seu verso não é notório. Eu vim para causar o seu velório de enchente, no seu caso é enchente de verso contraditório. Por isso eu confio no César e o César sempre é minha inspiração. Porque ele não manda técnica e flow é sentimento e rima de coração. Isso que cê não entendeu, por isso rimando hoje eu já te mato. Esse é Zadu, morro do quadro. Eu sem MC coloco o quadro no morro. Tenho informação, tenho coração. Por isso que agora morri nesse recinto. Cê toma no cu porque eu sou kakuzu. Meus corações multiplica por cinco. Truta, você tá ligado por isso que agora rimando eu quebro o seu argumento. Tenho cinco corações para fazer o freestyle. Tenho cinco vezes mais a batida dos seus sentimentos. Ele tem cinco coração, Melioda tinha sete, por isso que eu te mato. O Melioda tinha sete coração. Aprendi uma coisa, amor, o mano é falho. Como não vai dar para esse cara, por isso que mano agora você é um bostal. Deus diz, não tem amor. Agora cê entendeu porque Deus são imortal. Uêêêêêê. Satisfação, filho, batalhou. Caralho, família, que batalha, meus amigos. Kã atacou, Davi respondeu. Segundo round. Será que vai ter terceiro? Será que Davi vai ser campeão? Vamos lá. Tá valendo. Tamo junto, família. Na geral, batalhão mesmo, cara. Está disputado. Está empatado. Está empatado, galera. Seispa chega aí. Vamos até o final. Vamos até o final dessa votação aqui. Terceiro round na casa, certo família? Ele é a bora que bora. Bora. Cara o coroa, Davi. Alô, alô. Está me ouvindo? Não, não estou não. Ah, certo. Eu quero o cara, eu quero o cara. Firmeza. Deu o coroa. Fechou. Você começa, meu mano, Davi. Davi, começa. É o último round da noite, galera. Bora que bora. Chambra, papai. Chambra. A BDA fal... Olha o Gustavo. BDA faliu. Faliu, meu amigo. Faliu mesmo, viu, cara? Ha-ha-ai! Faliu. Mais de 200 de sonho. Ae, faz sim. Faz sim. Ah, 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 ah. Isso é meu estilo. Sempre é papo reto. Sabe por que, mano? Agora você é cuzão. Você é tempestado. Você é o caveirinha. Você é o capitão. Nascimento e eu mato no caveirão. Como não vai dar pra esse cara? Por isso eu te ausento. Agora você não tem altura. Então você suta. Porque eu te mato. E de caveirão, minha rima perfura. Você não é caveirão. Eu brilho em campo. Isso daqui não é futebol. Eu que sou caveirão. Porque eu sou verão. E eu sou Apolo. O Deus do Sol. Só você tá ligado. Por isso que rimando. Agora eu mando no improvisado. Eu animo o baile. Sou Deus do Sol. E também sou Apolo. O Deus do Freestyle. Ele fala de Deus. Por isso se apanha. Sabe por que? Sem comete falha. Ele é verão. Hoje não desce redondo. Eu sou MC. Hoje só desce e fala. Como não vai dar pra esse cara? Por isso rimando. Te ausento. Te ensino de esquina. Eu sou professor. Estou na casa da moeda. Não tem plano perfeito. Eu te ensino de rima. Hoje desce e fala. Essa é sua falha. Por isso que rimando. Agora meu verso é verdadeiro. Hoje desce falha. Hoje desce folha. Estão escritos no papiro. A memória de um guerreiro. Truta. Você tá ligado. Por isso que rimando. Agora você vai tomar um pau. Essa é minha trajetória. Eu construí minha história. De um guerreiro. Eu sou o próprio memorial. Vai tomar uma rima. Pra ficar calado. Sabe por que? Se a ideia é uma merda. Você é o guerreiro. Aprende uma coisa. Cavalo de Troia. Já tá na casa da moeda. Combo dobra pra esse cara. Por isso rimando. Agora você apanhou. Lembra de lá. Casa de papel. Foi o Davi que ensinou o professor. O meu cavalo não é de Troia. Por isso que agora sua rima é cômica. Meu trabalho não é de Troia. Eu sou a muralha da China. Você quer me derrubar? Então tenta com bomba atômica. Truta. Você tá ligado. Você nunca vai derrubar. Por isso que você é vagabundo. Salve pra duplo S. Eu que sou a própria casa da moeda. Já que fabrico mais de 20 mil rimas por segundo. 20 mil rimas por segundo. Só que essa rima é do Shade. Só precisar MC do ABC. Por isso o rimando. Você faz de vez. Ele quer fabricar rima. Por isso o rimando da bichina. Vamos fazer assim. Você fabrica. Eu tenho um milhão. Porque eu sou a Betina. Mas eu mandei um salve para o Shade. Por isso que essa é sua prepotência. Eu mandei um salve para o Shade. Então antes de falar bosta. Tenta entender o que é citação. O que é referência. Que eu sei cala a boca. Que você tá marcando o touca. Por isso que rimando agora você me teme. Claro que você é Betina. Tem um milhão de patrimônio. E também tem um milhão de patrimônio de meme. Na frente de Lype. Acabou! Davieno atacou. O Cã respondeu. Agora é a hora de definir. Quem será o campeão dessa competição. Um minuto. Falei do! Participem galera. Esse é o momento. Sabe se ação família. Batalhão mesmo. Davi rimou muito. Tamo junto. É nóis geral. Mais uma vez pela oportunidade. É nóis cachorrada. Tá empatado. Tá empatado. Quem vai desempatar? Pra ver se eu tá certo. Tem que comer caralho. Desempata aí família. Bota quem vocês acharam melhor. Ai meu Deus do céu. Empatou de novo. Caralho. Cusão. Meu Deus. A batalhão foi disputada mesmo caralho. Empatou mano. Empatou velho. Ah não mano. Não tem como. Empatou cara. Vamos abrir a votação de novo. Vamos abrir a votação de novo. Dois empates. Não vai ter quarto round nem fudendo velho. Não vai ter quarto round nem fudendo. Valendo. Vai galera. Desempata essa bodega. Bora. Ai família. Vota injusto lá. Desempata. Vota quem vocês acharam melhor mesmo. Deixa empatar de novo não. Não. Cê é louco. Tá tarde já. Firmando o Bob aí. E o bagulho tá disputado mesmo ladrão. Essa batalha foi muito foda mano. Muito foda. Muito foda. Vamos lá. Tô aqui olhando. Difícil mesmo a votação. Vai Moreira. Nossa batalha vai ser depois dessa. Um round só. Eu contra o Moreira. Moreira já tá ali decorando rima pra mim. Não é. Eu quero ver. De agora. O Moreira tá redecorando pra mim. Tá decorando faz tempo velho. Aí família. Vai empatar de novo. Vota lá família. Que isso. Por um voto de diferença. 26 a 25. Davi Eno campeão da BDA digital. Satista. Parabéns moleque. Freestyle dos campeões. O Jerôme trouxe a peça. Hoje minha bala de furo. Tenho ice no pescoço. Tenho ice na minha mão. Você quer ter um igual. Mas caiu do caminhão.